Olá amigos internautas, bom dia. Estamos aqui direto do açude Aires de Souza Jaibaras neste domingo, 1º de maio de 2022, para verificarmos como está a lâmina de sangria no momento. Está marcando ali 14,5 centímetros. 14,5 centímetros é a sangria do açude Aires de Souza Jaibaras no momento. Foi um acúmulo de 5 centímetros nas últimas 24 horas. 5 centímetros em sua lâmina foi o aumento do açude Aires de Souza Jaibaras. Mas, nestas últimas 24 horas, muita água entrou aqui em nosso reservatório. São exatamente as 6 horas da manhã do dia 1º de maio de 2022. Estas são as últimas informações para todos. Um grande abraço.